Olá, eu sou Flávia Terzi e no vídeo de hoje eu vou mostrar como faz um álbum sanfonado e vamos encapar também o chipboard e montar o mini álbum. Para decorar a capa desse mini álbum eu fiz uma janela na Silhouette, então eu quero mostrar para vocês como que eu fiz essa janela, então vamos para o Silhouette Studio. Para começar eu vou até a loja da Silhouette, esses são alguns desenhos que já tem na Silhouette, mas eu comprei alguns, vocês podem comprar através de assinatura ou comprar alguns desenhos individuais. E eu comprei alguns, eu comprei esse joguinho de janelas, vou clicar aqui, para que eu possa agora mexer nas janelas eu vou no objeto e desagrupar, ele vai separar todos os desenhos e eu vou cancelar, vou apagar os desenhos que eu não vou usar. Só que essa janela aqui eu quero fazer um fundo com ela, então eu dupliquei ela no Ctrl C, Ctrl V e agora eu quero tirar a parte de dentro, então eu vou clicar nela, vou vir em objeto, modificar e aí ele vai me mostrar opções de modificação aqui nesse cantinho, tá vendo? E aí eu vou liberar. Quando eu liberei, eu dividi novamente os desenhos e eu vou tirar o meio. E aí vocês podem interagir e mudar os desenhos da maneira que vocês quiserem. Aí agora a gente vai colocar aqui no cantinho da folha, as pecinhas e a janela, e agora eu tenho o meu fundo e a minha janela e a gente vai mandar cortar. Agora é só você tirar. Ele já cortou a janelinha, cortou o fundo que a gente queria, e a janela inteira, e as pecinhas que a gente vai usar na capa do nosso álbum. Vamos lá? Bom, agora que a gente cortou essa janela na silhuete, como o papel era dupla face, nós vamos usar esse lado ao contrário. A gente vai colar esse daqui com cola e essa janelinha com um pouquinho mais de altura aqui com dupla face pra capa do nosso álbum. Mas eu já deixei preparado pra vocês e já vou mostrar como ficou. O que eu quero fazer agora é montar o álbum pra vocês aprenderem como que a gente faz o álbum sanfonado. Eu aproveitei o tamanho da folha, que é o tamanho 30 por 30, de uma folha normal de scrap, que é esse tamanho aqui. E aí eu vinquei a cada 10 centímetros com a ajuda do boleador e da régua. Então eu até usei essa própria metragem aqui da base de corte. Então é só você apoiar aqui na base de corte, deixar tudo certinho, conta 10 quadradinhos, põe a régua e passa o boleador. E vai fazendo isso a cada 10 centímetros. Como o papel tem 30,5, no terceiro 10 centímetros você vai ter que tirar 0,5 centímetro. E aí a gente vai fazer isso em dois papéis. E aí nós vamos emendar um no outro, como tá aqui. É só encaixar uma onda em cima da outra e colar inteirinha. Você pode fazer isso várias vezes e ter uma sanfona maior, ou parar com a página assim, só com duas folhas mesmo dupla. E pra gente poder ter uma capa pra esse mini álbum, eu cortei o chip no tamanho 11 por 31, que é um centímetro a mais pra cima e pra baixo. Nós vamos fazer a capa do nosso mini álbum. Como ele é bem comprido, eu emendei uma folha na outra. Já deixei emendado com cola. E aí a gente vai fazer a encadenação. Se você quiser pode passar com rolinho a cola. Espalhar direitinho. Deixa eu pegar um pincel aqui. E espalhar bastante a cola. Se você quiser, você pode espalhar também com esponjinha, com rolinho. O importante é não tirar toda a cola que tiver aqui. Eu tenho que enxergar a cola branca. E deixar toda a superfície bem coberta. Cuidado com os cantinhos. Pode ser uma esponjinha também cortada pra espalhar. A gente vai colar do lado contrário. Não, é esse mesmo, tá certo. Sempre é bom deixar pelo menos um centímetro das pontas. Pra você poder ter o espaço pra encapar melhor. Aperta um pouquinho. Se você tiver uma dobradeira, você passa a dobradeira. Ou espátula, que é essa daqui. Pra ter certeza de que ficou sem nenhuma bolha. Vira do outro lado. Eu sempre deixo, então, como eu falei, mais ou menos o espaço de um dedo. Em toda a volta. Que é o suficiente pra gente conseguir encapar. Na verdade, a gente tá encapando, né? A gente não tá encadernando. Aí você vai usar essa pecinha, que é o fio de cabelo. Ele encaixa. Tem que tomar bastante cuidado com as colas, né? Pra ficar bem... Esse fio de cabelo, ele encaixa aqui na lateral. E aí você vai cortar o excesso de papel. Ele chama fio de cabelo. Tem de metal, tem de acrílico, né? Ele facilita muito, porque ele dá a medida certinha que a gente precisa pra poder virar a folha e encapar corretamente o nosso papelão. Aqui ficou até um pouquinho maior, eu vou tirar um pouquinho. Prontinho. É importante fazer esse movimento sempre com papel, pra que a dobra fique certinha. E agora a gente vai passar cola nas laterais. É importante sempre fazer as duas paralelas e depois as outras. Sempre lembre disso, que é o grande segredo da encadernação. Essa dobradeira, ela também ajuda a gente a trazer o papel. Eu tô puxando pra mim o papel. E ela ajuda a fixar, ela vai colar melhor. Tem que dar uma pressionadinha. Se faltar cola, você põe um pouquinho mais de cola. Eu tô puxando pra mim o papel com força aqui. Aqui a gente vai pôr um pouquinho mais de cola, porque ele tá duplo o papel nessa parte, que foi onde teve a emenda, né? E ele vai pegando. Daqui a pouco eu vou passar de novo aqui. Aqui o importante, por que a gente cola as paralelas? Porque a gente tem que virar esse biquinho pra dentro do livro, do papel, né? E é nessa hora que a gente vira que é o... Opa! Ficou o lado errado. É o pulo do gato, na verdade, pra encapar. Ó, daí ele fica bem fechadinho. Não fica nem uma orelha pra fora, por conta da gente ter feito com as paralelas. Vamos passar agora aqui, que a cola já secou um pouquinho. Ele já começa a pegar um pouquinho melhor. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Você vai fazer isso em dois papelões iguais, porque vai ser a frente e o verso do nosso mini-album. E aí, se fosse só pra encapar, a gente já poderia colar um pedaço de papel aqui e finalizar. A gente vai fazer o acabamento com a própria sanfona. Então agora é só passar a cola aqui e colar desse jeito aqui, sobre o nosso fundo. Tá vendo? Ele já faz o acabamento. Ela já vai cobrir todo o nosso fundo, ó. E aí, a outra que você encadernar, você vai colocar aqui em cima. E ele vai fazer o mesmo acabamento e vai virar isso aqui. Eu tenho o acabamento, então, de um lado e o acabamento do outro lado. Certinho, tá vendo? E aí tá feito o seu mini-album. Se você quiser fazer ou colocar outras sanfonas, você vai colocando e aumentando. E eu ainda pus uns detalhes aqui. Aqui tá a nossa janelinha, que eu falei como eu montei pra vocês com a fita banana. Pra criar esse efeito de volume. E usei algumas flores dessa minha cartela, que é uma outra dica que eu quero dar. Aqui você pode destacar todas as peças. E o que eu acho legal é a gente montar as flores. As flores foram montadas sempre com três pecinhas. Que ela vem em três tamanhos, ó. Já foram colocados três tamanhos. Eu furei e coloquei o brete. E aí criou todas essas florzinhas que vocês viram aí. E algumas de papel que eu coloquei junto também. Aí é só virar. Colocar um pedacinho de fita banana e prender a nossa flor aqui no meio. E pra poder fechar esse mini-album, a gente vai usar dessa mesma cartela as chaves, todas soltas. Aqui são três chaves. E eu quero usar também umas chaves de metal. Dessa coleção vintage da Toque Cree também. Que estão bem bonitas. A gente vai colocar uma por aqui em cima também. Vamos escolher uma das chavinhas e a gente coloca junto. E pra poder fechar, eu vou colocar o cordão. Eu peguei essa linha, que é uma linha de bordar. O que eu acho legal desse... Aí você dentro, você pode decorar, colocar o texto, colocar as fotos da família. Eu fiz uma vez um mini-album desse, que eu chamei de Minhas Lembranças de Você. E contei vários detalhes de quando minhas filhas eram pequenas. E guardei no mini-album pra um dia mostrar pra elas. Então é um mini-album muito legal pra dar de presente ou pra guardar de recordação. Peraí que a linha ficou grande aqui. Deu um nozinho. Mas ela tá grande, eu vou até cortar. Podia ser um fio encerado também. O legal é você passar várias vezes, né? Pra poder encaixar agora as chaves. Essa é a maneira que você vai fechar o seu mini-album. Precisa deixar as chavinhas aqui. E eu vou dar um lacinho. Ajeito as chaves aqui pro lado. Prontinho. É um mini-album sanfonado, rápido, fácil de fazer. Você vai fazer só com duas folhas de papel, o miolo dele. E faz a decoração no presente. Pra você poder, de última hora, poder dar. Espero que você tenha gostado das ideias, que você tenha gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no joinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.